Bom, a minha mãe acabou de falar que está ficando aflita igual a moça do ratinho. Ela quer ir comprar lá uma cama nova, que a dela está cheia de cupim, e ela iria sozinha. Eu falo, deixa eu treinar, contar a história para você, porque eu vou gravar agora na câmera um roteiro de desenho de marido que eu bolei, e deixa eu ensaiar, e daqui a pouco eu já vou com você lá, você não vai sozinha lá ver o colchão, ver a cama. Então deixa eu contar para você. Ela falou, eu já estou ficando aflita igual a moça do ratinho. Então eu vou contar a história do roteiro. A primeira cena desse roteiro para desenho animado é o seguinte, vocês imaginem uma cidade que está completamente deserta e está começando a clarear o dia, então as cidades ainda estão com as luzes acesas, assim, e é o canto de uma cidade onde tem um posto, um posto de gasolina. Então pouco a pouco vai indo um homem assim, que é o novo segurança, o novo vigia, o vigia do dia. Ele vai fazer a troca de posto. Então ele vai chegando no posto de gasolina, no horizonte o céu, o dia começa a clarear, e dentro do posto de gasolina, olhando pela câmera, pelo monitor, ele vê chegando o outro companheiro dele que vem substituí-lo. Ele abre aquela portinha, vai lá, abre a porta, entra o outro, tira o casaco de pendura, sendo que o que está indo embora, põe o casaco, pega as coisas dele, e ele vai entregar, por exemplo, a chave do caixa, essas coisas, do posto de gasolina, o frentista ali. Aí ele chega, tem uma fita de videocassete, que é o da câmera. Aí ele meio sem fala nenhuma, ele com um gesto pede para ver se foi tudo certo no dia anterior. Então ele volta a fita da câmera e está a câmera mostrando só onde para o carro, o carro para abastecer ali na bomba de gasolina. Tranquilo, uma pessoa entra, outra sai, não aconteceu nada. Então ele acelera a câmera, tudo certinho. Aí ele tira a câmera, a fita do videocassete, coloca outra fita e vai embora. Muito bem. Aí mostra uma outra cena, dentro do carro, se aproximando bem de longe, uma mocinha com um monte de apetrecho, assim como se ela estivesse mudando de apartamento, alguma coisa assim, e ela está guiando o carro. E ela olha o posto e olha para o visor onde está mostrando que está faltando gasolina, está indicando. Aí ela dá a seta e para na bomba de gasolina. Ela para, vem o frentista, dá uma batidinha no vidro, ela baixa o vidro e mostra o tampo da gasolina. O cara vai lá, abre, pega a bomba e começa a abastecer. Abastece, né? Aí ela levanta, tira o talão de xeca, apoia no carro para fazer. Aí o frentista dá uma olhada para ela, levanta a mão assim, sem falar nada, abre o tampo e vai ver o óleo. No que ele abre assim e vai ver o óleo, vem um ratinho do lado, sai de trás de uma lata de lixo, vem correndo e pula dentro do motor do carro, que ele abriu o tampo, pula ali dentro. Ela olha com o olho arregulado assim, ele também olha assim e ela fica desesperada. Aí ele coloca o negócio do óleo de volta, olha por baixo do carro, dos dois, ela olha apavorada, o ratinho está ali dentro e não sai. Aí o que acontece? Ele entra dentro do carro e começa a buzinar o carro, nada. Liga o motor do carro, olha, o ratinho não sai. Aí começa a juntar gente ali, começa a olhar o que foi. Aí um outro tem uma ideia, pega uma mangueira d'água, vai lá e joga a água dentro do motor, como se estivesse jogando para tocar o ratinho. E nada. Aí ela desesperada ali, ela entra dentro do carro, buzina ali e daí ela, num ato assim de nervosa, ela dá uma ré e bate no carro que está atrás. Aí o cara vem, pega o celular, vem a polícia, multa ela, coloca um negocinho de multa no carro dela assim. O outro carro já vem, o próprio guincho do posto ali, o cara da borracharia ali, puxa, começa a consertar o carro ali. E ela sentada ali, ela olha no celular, nervosa. Daí mostra ela na frente do balcão, comprando lá um salgadinho, alguma coisa. E ela naquela desolada, as pessoas já estão andando, já é mais do que a hora do almoço, já a tarde. E ela ali, parada naquele posto gasolina, olhando para o carro. E o ratinho nada de sair de lá de dentro. Aí o que acontece? Vai e começa a escurecer. Começa a escurecer já, as pessoas começam a parar de andar ali no posto. E ela fica ali. Aí ela olha o celular, já está à noite. Aí vem e para um carro, ela vai lá desolada, triste. O cara abre o carro, ela entra e vai embora. Deixa o carro dela na bomba de gasolina ali. Aí o que acontece? Vem o virginha da noite anterior fazer a troca de posto. Aí ele entra, ele entra lá, pega a fita, aí ele faz o gesto para assistir a fita. O outro volta a fita, bem naquele momento onde ela parou o carro, o cara abriu e pulou o ratinho. Só que na câmera de vídeo, dá para ver que o ratinho pulou, desceu pela roda assim e saiu e foi embora. E esse é o final. E um olha para o outro meio assustado assim que o ratinho foi embora. Esse é o final do roteiro desanimado que eu bolei.